Direção defensiva, o horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se livre, porém lento? Olha, no horário de pico o trânsito fica lento, mas não é porque ele está livre, é porque ele está congestionado, não é? Tem muito trânsito, então não é. Então o horário de pico é aquele onde o tráfego encontra-se denso, denso é o quê? Muito veículo. E com baixa velocidade? Ok, tudo certo, ok e ok. Professor, por que aqui em cima falou trânsito, aqui embaixo falou tráfego? Para o código de trânsito brasileiro, a sutil diferença, onde trânsito envolve pedestres, envolve animais e tráfego envolve só veículos, não é? Então como a gente está preocupado aqui com o horário de pico, a gente já logo pensa no trânsito ou tráfego de veículos. Então faz mais sentido o tráfego. Essa aqui está toda certinha, certamente vai ser essa a resposta. O horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se denso, sim, porém rápido, não. Denso e lento, está fora. Onde o tráfego encontra-se livre, não. Rápido também não, e nem é tráfego também, é sim, é tráfego. Eu risquei aqui, mas é tráfego, eu tinha lido trânsito. Risquei, pronto, está valendo. Mas está errado, porque não é livre nem rápido. Tá bom? Letra B de bola é a resposta dessa questão. Horário de pico é aquele onde o tráfego de veículos encontra-se denso, ou seja, muito veículo, e com baixa velocidade.